Buker Tov, um maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra, a glória de Adonai está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las, provérbios 25, 2. Como ser simples em um mundo que busca sofisticação? Buscamos glória, vencer, alcançar vitória, prêmios, mas será que é essa a busca verdadeira? Adonai é tão simples em sua criação que é mais simples dizer isso está pra mim do que isso é meu. Só aí já é trabalhado o desapego e o cuidado, desapego porque não é meu e cuidado porque se não é meu então tenho que cuidar. Isso vale para o corpo, a roupa que vestimos, a casa que moramos, a natureza que vivemos. Bendito seja o nome de Adonai que nos revela a sua face através das coisas simples. Em nome de Yeshua Hamashiach, Shana Tovah Umetukah, um ano bom e doce para todos. Amém, amém, xalão, xalão.